O Ministério da Saúde anunciou ainda na sexta-feira, dia 29, a prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. A campanha teve três fases. Estava programada para terminar no dia 5 de junho, mas com o baixo alcance, o governo decidiu prorrogar a campanha até o dia 30 desse mês. A terceira e última fase teve início no dia 11 de maio, com prioridade aos grupos formados por pessoas com deficiência, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade. Pato Branco já atingiu quase todas as metas do público de todas as fases da campanha de imunização contra a gripe. Até o presente momento, nós vacinamos 66,45% dos pacientes crônicos, 75,74% dos professores, 88,65% dos privados de liberdade, funcionários do sistema prisional atingimos a nossa meta de 102,50%, crianças de seis meses até cinco anos, 56,91%, as gestantes 54%, trabalhadores de saúde 95,75%, esse grupo também nós atingimos a nossa meta, as puérperas 45%, que são aquelas mulheres do pós-parto, até 45 dias do pós-parto, os adultos de 55 a 59 anos estamos com 34,27%, os idosos, os idosos, 131% também atingimos as nossas metas. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2020, até o dia 23 de maio, foram registrados 1.483 casos de hospitalizados por influência em todo o país, com 205 mortes, 581 foram casos de influência A, H1N1, com 78 óbitos, 64 casos e 13 óbitos por influência A, H3N2, 361 de influência A não subtipado, com 61 mortes, e 477 casos e 53 óbitos por influência B. Profissionais de saúde pedem, quem ainda não tomou a vacina deve procurar uma unidade de saúde. Todas as unidades seguem realizando a vacinação, as estratégias de saúde da família vacinam das oito até as onze da manhã, e da uma e meia até as quatro e meia da tarde, e a sala de vacina do centro funciona das sete horas até as cinco da tarde, não fecha ao meio-dia. A vacina contra a influenza não tem eficácia contra a covid-19, porém, já ajuda os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E ainda, a reduzir a procura por serviços de saúde, já bastante demandados por conta da pandemia. A vacinação, então, ela previne contra as complicações decoentes da influenza, por isso que é importante as pessoas procurarem fazer imunização, né, antes mesmo de desenvolver essas complicações.